Meus amores, tô parecendo um pintinho moiado ou não? Não, né, Jane? Tô linda e maravilhosa. Isso aqui vai secar e vai ficar bom. Pessoal, tô indo no mercado. Olha o meu look. Que mulher linda e maravilhosa. Eu falei pra Jane que eu tava dançando assim e ela achou ruim. Porque eu sou linda e uma modelo. Né, Jane? Mãe, sossega. Hoje tá muito... Seja menos, mãe. Seja menos. Minha beleza. Hoje tá até atrapalhando. Não seria meu vestido lindo, lindo e maravilhoso. Ai, eu vou emagrecer, Chama. Você vai ver. Vou ficar linda demais. Ó, os ingredientes. Um quilo de batata. Ah, vai falando. Um copo e meio de leite. Leite, eu acho que eu vou colocar não. Uma colher de manteiga. Vai, Jane. O que que eu vou comprar? Um copo e meio de leite. Uma colher de chá de sal. Duzentos gramas de presunto. Trezentos de mussarela. Ó, pessoal. Feito de frango desfiado. Deixa eu falar. Uma lata de milho verde. Uma lata de ervilha. Ué? Com cinquenta reais? Não vai comprar, não. Dá pra... Ó, pessoal. É... Tô com cinquenta reais. Essas coisas, tudinho que ela falou aí, ela quer compra com cinquenta reais. Um sachê de molho de tomate. Eu convido, pessoal. Cebola picada. Deixa eu jogar esse rodinho pra lá, que eu tava passando pano no chão agora. Pessoal, eu vou no mercado com cinquenta e cinco reais. Porque eu achei mais cinco ali. Cinquenta reais tá aqui. Vamos ver se dá pra comprar tudo isso. Porque a gente disse que tá querendo fazer um tal do escondidinho. E eu tô de regime. Falei pra ela que eu vou emagrecer, porque eu tô querendo ir pra praia. Então, você não vai comer, daí eu como. O que você vai fazer? Eu vou ficar olhando. Nunca que eu falo antece isso. Então, pessoal, toda essa receita aqui, ó. Toda essa listra aqui. E a lista, né, chaninha? É. Toda essa listra aqui com cinquenta e cinco reais. Só se comprar um tomate, uma cebola e um... Então, eu tô indo pro mercado. Convido vocês aí comigo, pessoal. Não vou fazer vergonha pra vocês. Ó, a calma tá muito linda demais. Parecendo uma princesa hoje. Mãe, compra bastante batata. Né, pessoal? Compra bastante maionese. Bastante batata, você tem maionese e presunto com sarau. Meu Deus, tá arrumando? Tô fazendo um reajuste com fita dental. Só que eu perdi a minha, não sei. Peguei a da Laína. Vamos. Bora. Meus amores, vamos ao mercado comprar barato. Cinquenta reais e seis de... Ó, pra ficar mais bonitinho. E vambora. No mercado. E a Jane querendo marcar a alha ainda. Falei, deixa que eu vou esquecer. Não, vou comprar uma cabeça só. Vou comprar tudo isso. Dinheiro não dá. Cheguei. Agora vou olhar a lista da Jane. Vamos ver se dá certo. Não dá, né? Tanta coisa cara, né? Tocinha tocando aqui. É gostoso, pessoal? É. Eita que dói mesmo. É, pessoal. A lista tá aqui. Eita. Maionese. Vou levar a asquilha dessa aqui. Né? Vamos levar essa. Gente, não comprei nem tudo que a Jane marcou. Vamos ver. Vamos dar primeiro, né, pessoal? Nossa, velho. Comprei nem tudo que era pra comprar. Fiquei com medo de... Foi. Com medo de comprar e não dá. Aí eu vou comprar o tacão e ir em outro lugar. O restante. Bora, pessoal. Continuar o mercado. Pessoal, tô comprando de novo, pessoal. Oi. Pega aí, fazendo favor. O homem tem que ser cavalheiro com as mulheres. Obrigada. É assim, as mulheres falam isso. Obrigada. Então, pessoal, tô comprando ainda, gente. Comprando porque... Você sabe, né? Vim com muito dinheiro. Tô passando em dois mercados. Eita, mulher rica. Pessoal, já estou indo. Já comprei o que tinha que comprar. Faltou, viu, pessoal? Faltou o creme de cebola. Mas é porque eu trouxe carne de boi. Carne moída. A Jane... Também, mãe. Tudo que eu marquei, dava. Então, é melhor nem falar, né? Que faltou. Então, o dinheiro não deu. Faltou dois reais só. Só uma campinha aí pra comprar, hein? Ficou não usando e comprando os mais baratos na promoção. Eita! Um cara lá na fila da carne. Um cara sem graça. Falei assim, você tá mais branca? E eu falei, é porque eu não fui na praia ainda esse ano. No meio do povo. O povo deu uma olhadinha. É, pessoal, vou pra praia. Muito breve, se Deus quiser. Jesus tá preparando. Eu creio que eu vou. Tô com essa fé aí. Pessoal, comprei milho verde, batatinha. Três batatas. Maionese, presunto. Tudo pouquinho. Cebola. Três cebola. Franga, peitinho de frango. Maionese. A única coisa que ela comprou muito foi o quê? Mas eles que põem bastante. Eles pensam que eu tenho dinheiro. Dezesseis reais de carne de boi. Pescadinha, dois reais. Mais um e nove e esse aqui um e nove e nove. Tava na promoção, Chá. Promoção. E a azeitona. Tá tudo certo, né, Jenny? E o creme de cebola? O creme de cebola eu vou lá comprar. A cebola, dois reais. Falta dois. E a presunto não ficou bastante mal. Mas você faz isso tudo de frango pequenininho, Jenny. Você sabe que eu tô do regime. Que eu vou pra praia. Como é que eu vou apanhar biquíni? Não, mas vai gastar gás pra fazer um... Qual que é o nome da pessoa que gastou dezesseis reais em carne de boi e agora tá aqui assaltando o porco? Eu vou encher um pouquinho ainda, pessoal. Eu vou encher esse porquinho ainda. Tô me sentindo vingada já. Olha aí. Contando moeda. Dezesseis reais em carne de boi. Seis, quatro... Não, eu tava com vontade. Cinco, seis, sete... Comprar ração, creme de cebola. Sete, oito... O que que dá pra fazer com dezesseis reais da carne de boi, mãe? Dez... Aí você vai falar nisso na semana. Dez, onze... Agora dá, né? Doze, doze. Agora dá. Agora dá pra comprar um pacote de bolacha, creme de cebola que faltou e... Ração Eu tenho 2 reais ali de moeda Eu quero tanto encher um porquinho Meu sonho é encher um porquinho Já esvaziou Qual da carne de boi Se eu quero encher um porquinho Vou ter que colocar a moeda tudinho Vai ter que parar de comer carne Virar vegetariana Gente, mais de muito tempo Tem um mês que eu não compro carne de boi Eu comprei um quilo de carne de boi Pedi um quilo de carne de boi Carne moída Musco moído Sem gordura Que eu não posso comer gordura Aí a mulher vai Pesa bem bastante Porque já dá 16 e pouco Quase 17 reais Eu sei quando for comprar um quilo Você tem que pedir meio quilo Aí estourou o meu orçamento E aí você teve que assaltar o porco Tirado o porquinho Olha, a gente tava quase cheio o porquinho Tinha 12 reais 12 reais e pouco aqui Tava aqui dentro Só que eu vou encher esse aqui ainda Pessoal, um dia eu vou encher Se Deus quiser Eu vou realizar meu sonho Se Deus quiser De não mexer nas moedas Já eu te mostro o que eu comprei Meu amor, acabei de chegar A compra tá aqui Aí sobrou as moedinhas Tô devolvendo pro meu porquinho Tem que ser fiel De 10 centavos, 5 eu não vou colocar não Meu porquinho é muito pequeno Não aguento essas coisas Ó, comprei ração Gente, pra você ficar com pra economizar Por que que só eu tenho que economizar Bolacha Mãe, essa daí é doce Não acredito que eu comprei errado Você vai acertar pra mim, Jair? Não vou não Meu Deus, o teu baco Creme de cebola É de emagrecer Mas não é andando não Batata E ração Ué, por que você não enxergou Pô, tava escrito leite Bem grandão Vou ter que voltar lá Tô morta, descansada Tá vendo? É água e sal o nome da bolacha Tem que ir lá embaixo 10 vezes Vai 10 vezes de bicicleta Quem aguenta? Um dia eu vou trocar Vou no mercado de novo Vê, pessoal, tá vendo? Vou trocar a bolacha Depois dou atenção Tá vendo a preguiça Os trabalhadores vêm Ai, eu disse que foi preguiça Preguiça de ler Deixa eu ir lá logo Trocar isso Pessoal, cheguei no mercado Fui trocar a bolacha Lembrando que as bolachas É tudo igual Só mudou o sal e a água Leite Tava leite Pessoal, nós vamos fazer Baixa aí, gente Olá, pessoal Tô aqui com mais um vídeo Dessa vez Vou fazer um delicioso Escondidinho Vai ser um escondidinho Por quê? Porque a Jane comprou Tão pouca coisa Tão pouca coisa Que vai ser difícil achar No meio da batatinha Vamos lá, Jane Fazer o seu escondidinho A gente que cozinha um pouco Mistura no meio das coiseiras Faz aquela Não é a bolacha, mãe? Aí Você vai gravar outro vídeo Deixa ela lá Já fiz a entrada do vídeo Então, come essa bolacha Quieta aí Eu tô fazendo um vídeo agora Do começo Escondidinho Cadene Vai fazer Por que escondidinho? Porque vai ser muito pouco Frango no meio da batatinha Escondidinho Difícil de achar Cadene Tá uma palhaça Hoje Sabe que eu tava dançando lá Pessoal Bem bonitinho Dançando Ela Mãe Tá Hoje Sabendo que exercito Exercito A cintura Mexendo Tá muito exagerada Vamos fazer Escondidinho Logo Tchau Faz as bolinhas Assim Bem feitinha Aqui não vai dar certo A bolinha inteira Mas Vamos pôr aqui Aí Aí Chau Essas bolinhas Viu, né? E guardar no congelador Meus amores Nesse caso Vai dar pra seis dias Dá pra uma semana Mas nesse caso Eu vou comer um dia Eu como um peixe Outro dia Como uma sardinha Outro dia Como um peixe De novo Outro dia Como linguiça Outro dia Como linguiça Então, pessoal É assim É assim Quem quer viver Bem mais pra frente Comprar um carro Uma casa É assim Fazendo as economias Né, gente? Deixa assim no plástico, né? É o último É Não vai comer nenhum, viu, gente? Sabe por quê? Você brigou Porque eu comprei carne moída Não merece comer Vai comer frango Peixe Vai barato Vai Dezesseis reais Seis bolinhas E mais um ali no canto Estampa, meus amores E põe no congelador O dia que for fazer Tira uma bolinha cada dia Esse aqui sobrou Não deu pra colocar Todas as bolinhas lá dentro Nesse caso Seis Sete bolinhas Vai dar Se eu comer carne de boi Uma vez na semana Eu vou direto Eu tô ensinando o pessoal Ficar fit E economizar Comendo uma bolinha Cada dia da semana Né Vai dar pra um mês Eu acho que comer duas bolinhas Não dá, não É pessoal Uma vez na semana Carne de boi Vamos colocar na geladeira O que você tá fazendo, mãe? O que você tá fazendo, mãe? O que você tá fazendo, mãe? Que quebrou Meu balde quebrou Meu balde quebrou E eu tô feliz Porque eu plantei a flor dentro dele Tava precisando do balde mesmo Você ficou feliz que ele quebrou? Eu fiquei feliz porque eu plantei um vaso novo Não tô bem feliz porque ele quebrou Mas bem feliz porque eu plantei um vaso dentro dele Ó, rachou aqui Mostra aqui o rachado É isso Pessoal, prontei uma folhagem pra levar pra minha mãe Dia de finado Né? Vai ficar linda e maravilhosa Vamos tirar as folhas feias Olha essa Não posso que ninguém vai levar a folhagem Só eu Vou me empalvar Ficou linda, né, Chão? Vou arrumar pra ficar bonito Que lindo, Chão Olha aí Rosa, Chão É uma flor muito linda Uma folhagem, né? Bonita Prontadores de rosas Então o balde quebrou Pronte folhagem também Porque folhagem é linda Olha, gente, tamanho de tal Quase do meu tamanho O vento derrubou a metade Ó Que eu tenho sorte de plantar folhagem Olha aqui, pessoal O tamanho E ela vai crescer mais ainda Quando eu der assim Nós filmamos Né, Chão? Que bonitinho Linda, né? Olha aí Que bonitinha Vamos plantar alguma coisa em volta Pra ficar mais linda ainda Mas o que que eu vou plantar? Tem que ser uma coisa que não luxa, né, Chão? Que um negócio ter rar E aí E aí E aí E aí E aí